O baile vem abaixo, que o teu coração balança Segura esse soco no peito, que o castelo está em chama A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente Se liga que tá no outro lado, que aqui a chapa é O baile vem abaixo, que o castelo está em chama A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente Fia, 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 fia O baile vem abaixo, que o teu coração balança Segura esse soco no peito, que o castelo está em chama A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente Se liga que tá no outro lado, que aqui a chá perfeita 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20 E aí E aí E aí E aí E aí Stop it, kid.